Olá, pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre custos de tributação. Vamos avançar na nossa discussão sobre impostos e vamos ver os efeitos que a tributação traz no mercado. Vamos ver mais a fundo isso. Nossa missão aqui é entender quais os efeitos da tributação na oferta e demanda, nos excedentes do consumidor, do produtor e também o conceito de peso morto. O que é isso? Qual é o peso morto dos impostos e como a gente calcula isso daí? Então, nossa referência aqui é o livro do Mankel, o Gregory Mankel, Introdução à Economia. Estou usando a sexta edição, mas pode usar qualquer outra edição do seu gosto. Então, qual é o nosso plano de voo? O que a gente vai falar na aula de hoje? Primeiro, como que o imposto afeta esse excedente do consumidor e do produtor e o excedente total do mercado. O que é esse tal peso morto do imposto? Quais fatores vão determinar o tamanho dessa perda, o tamanho desse peso morto aí que o imposto traz? E como que a receita fiscal depende do tamanho do imposto? A receita fiscal é o que o governo acumula, o que o governo arrecada na forma de imposto. Vamos ver isso com mais detalhes daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Vimos já nas aulas anteriores, na aula anterior para ser mais preciso, como os impostos afetam o bem-estar econômico dos participantes do mercado. Mais precisamente, consumidores e vendedores, consumidores e produtores. E a gente já estudou que não importa sobre quem é incidido o imposto. Se quem paga o imposto é o comprador, se ele é cobrado dos compradores ou se ele é cobrado dos vendedores. Não importa, o efeito é o mesmo. O que vai acontecer nesse mercado, quando tem um imposto, é que o preço pago pelos compradores vai aumentar e o preço recebido pelos vendedores vai cair. E outra consequência é que a quantidade vendida, negociada nesse mercado, também vai cair, porque o preço vai ficar mais caro. Seja o comprador pagando mais caro ou seja o vendedor recebendo menos. Então, o que nós sabemos, que já estudamos, é que quando existe um imposto, o comprador paga mais, o vendedor recebe menos e a quantidade vendida é menor, reduz. Então, o imposto, ele traz uma barreira entre o preço que o comprador paga e o preço que o vendedor, que o produtor recebe. Essa barreira é justamente o tamanho do imposto. O imposto, como a gente acabou de falar, ele vai aumentar o preço para quem compra e diminui o preço recebido para quem vende. Ele vai reduzir a quantidade vendida desse mercado. A quantidade de equilíbrio vai ser menor e esses efeitos vão ser idênticos, vão ser os mesmos, independente de quem, sobre quem é cobrado esse imposto. Seja do comprador ou seja do vendedor. Então, resumindo esse conceito, aqui temos um mercado, temos a quantidade, aqui no eixo X, no eixo horizontal, preço no eixo Y, vertical, oferta, uma curva ascendente, óbvio, quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada e demanda uma curva, uma reta ou curva descendente, quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Já, vocês já sabem melhor do que eu, que esse mercado em equilíbrio acontece quando a oferta cruza com a demanda. Esse é o nosso equilíbrio sem imposto. Então, o nosso equilíbrio sem imposto, nós temos aqui uma quantidade de equilíbrio sem imposto e um preço sem imposto. Agora, o que acontece se eu introduzir um imposto nesse mercado? Se eu introduzir um imposto nesse mercado, eu vou deslocar os preços aqui para a minha esquerda do meu equilíbrio. Aqui eu vou ter uma quantidade demandada com imposto, bem, vai ficar mais caro, o pessoal vai querer comprar menos produto, e uma quantidade ofertada com esse imposto. Essa diferença aqui, da mesma forma, o preço daqui, o preço pago pelos compradores fica um pouquinho mais elevado do que o equilíbrio, e o preço recebido pelos vendedores, como a gente já mencionou, ele fica abaixo do equilíbrio. Então, o vendedor aí recebe menos, e o comprador vai ter que pagar mais, tá? Óbvio, dá para ver que a quantidade aqui cai, a quantidade vendida. E essa diferença aqui, ó, é justamente o tamanho do imposto, tá? Isso nós vimos a aula passada, tranquilo? Então, o imposto, ele vai deslocar a quantidade vendida, vai reduzir a quantidade vendida, e vai colocar uma barreira aqui, ó, o tamanho da barreira. É o imposto. Vai colocar a barreira entre o preço pago pelos compradores e o preço recebido pelos vendedores. Então, como a gente acabou de ver, o imposto, ele coloca, geralmente, né, quase sempre uma barreira, justamente no preço que os compradores pagam e no preço que os vendedores recebem. Devido a essa barreira, a quantidade vendida vai cair, abaixo do nível ótimo que seria vendido sem imposto, abaixo do equilíbrio sem imposto. A quantidade cai, como a gente acabou de ver. E o tamanho desse mercado, pela quantidade vendida cair, obviamente que ele vai encolher. Só que o imposto, ele vai gerar para o governo uma receita tributária, uma arrecadação para permitir que o governo invista, para permitir que o governo gaste com educação, segurança, infraestrutura, pagar salário do povo, enfim. E como que a gente calcula a receita tributária? Basicamente, como toda receita, é preço vezes quantidade. Aqui, como a gente está falando de imposto, é o tamanho do imposto, o preço do imposto, vezes a quantidade vendida daquele bem. Isso daqui é o que a gente chama de receita tributária. Então, vamos voltar para aquele nosso exemplo aqui. O que seria a nossa receita tributária nesse diagrama? Nesse diagrama, aqui a gente já viu que o tamanho do imposto é dado por essa barreira, por essa cunha, entre o preço pago pelos compradores e o preço recebido pelos vendedores. Então, eu sei o tamanho do imposto. Está aqui o tamanho do imposto. E eu sei a quantidade vendida com imposto. É isso daqui, a quantidade vendida com imposto. Portanto, se eu quero medir a receita tributária, esse lado vezes esse lado de quantidade vendida, é a área desse retângulo aqui. É justamente a área desse retângulo. Isso daqui vai me dar qual é o tamanho do imposto, vezes a quantidade vendida daquele bem com imposto. Aqui o tamanho do imposto e aqui a quantidade vendida. Então, a receita tributária é dada pela área desse retângulo. Então, vamos lá. Como o imposto vai afetar, então, o bem-estar das partes? Note que sem o imposto, vimos aula passada, vamos pegar sem imposto aqui. Sem imposto, a gente tem esse equilíbrio. Essa quantidade vendida a um e esse preço de equilíbrio um. Está certo? Então, nesse ponto, nesse cenário, sem imposto, qual que seria o excedente do consumidor? É a área que está abaixo da curva de demanda até o preço. Então, isso daqui seria o excedente do consumidor. E o que seria o excedente do vendedor? É a área acima da curva da oferta do vendedor até o preço. Então, o excedente do vendedor ou do produtor seria essa área aqui que eu estou marcando em azul. Agora, o que vai acontecer se eu colocar o imposto na jogada com o bem-estar de comprador e vendedor? Hum, eu vou mudar o cenário. Eu vou mudar o cenário. A gente viu o seguinte, ó. A gente viu no slide passado e na aula passada que, novamente, o imposto vai jogar essa barreira aí entre os preços que um paga e o que o outro está recebendo. Certo? Então, aqui eu vou ter um deslocamento da quantidade vendida. Eu vou ter essa quantidade vendida aqui, ó. Eu vou ter essa quantidade vendida. Eu vou ter esse preço pago pelo comprador aqui, ó. E, por conta do imposto que alguém vai ter que pagar, o vendedor vai receber somente essa quantidade. Note que, agora, eu mudei o cenário. Eu criei uma receita tributária aqui, uma receita do governo, que é a área desse quadrado, desse retângulo aqui, ó. Imposto, tamanho do imposto vezes quantidade. E eu reduzi, e eu reduzi o bem-estar das partes envolvidas. Note como vai ficar o excedente do comprador agora. O excedente do comprador, que era grandão, agora ele se resume a essa área abaixo da curva de demanda até o preço que ele paga. Ele perdeu toda essa área aqui, ó. Uma parte virou receita tributária e outra parte não virou nada. Foi perdido. Que é o que a gente vai chamar daqui a pouquinho de peso morto. E como que fica o excedente de quem vende? É a área acima da curva de oferta até o preço vendido. Então, olha só o excedente do vendedor. O novo excedente do vendedor fica restrito a essa areazinha aqui, ó. Abriu mão dessa parte, que virou receita tributária. E abriu mão dessa parte, que não virou nada. Ficou jogado, ficou perdido. Então, quando a gente coloca um imposto na jogada aí, a gente reduz o excedente do vendedor. Ele perdeu. A gente reduz o excedente do comprador. Ele também sai perdendo. A gente cria uma receita tributária, que é a área desse quadrado. E a gente perde mercado. A gente joga fora uma parte do excedente. Ela morre. É um peso morto. Esse cara aqui, ó. Vou até botar laranjinha. Esse cara aqui, a área desse triângulo aqui, é o que a gente chama de peso morto. É o que eu acabei destruindo de valor no mercado, por conta desse imposto. A quantidade reduziu, certo? Perdi esse mercado. E essa diferença de preço entre quem compra e quem vende, vai quantificar o valor dessa quantidade perdida. Então, a área desse triângulo aqui, é o que a gente vai chamar, em economia, de peso morto do imposto. É quanto do excedente total? Eu estou perdendo pelo fato de estar introduzindo imposto. Estou abrindo mão dessa área desse triângulo por conta desse peso morto. Então, como que a gente calcula a área do triângulo? Lembra da tira da sétima série? É base vezes altura dividido por 2. Um triângulo é sempre a metade da área de um quadrado. Então, qual que é a minha base aqui? A minha base é a redução de quantidade. Então, a minha redução de quantidade... Na verdade, a minha base desse triângulo é o tamanho do meu imposto, né? Está aqui a base do triângulo. É o tamanho do meu imposto. Está o tamanho do meu imposto. Altura, sim. Altura é quanto que eu estou perdendo de quantidade vendida. Minha variação, meu delta, a quantidade, dividido por 2. Isso daqui é o que vai dar para a gente o peso morto nesse mercado. Então, resumindo. Como que vai ficar esse mercado? Então, A. A gente vai ter o nosso excedente do consumidor, a área desse triângulo aqui. O F, a gente vai ter o nosso excedente do produtor ou do vendedor. A área desse triângulo aqui embaixo, até o preço de venda. B é o excedente do consumidor que virou receita tributária. D é o excedente do produtor que virou receita tributária. Então, B mais D é a receita tributária do governo. E C é o excedente do consumidor que foi perdido, virou peso morto. E E também é o excedente do produtor que foi perdido, virou peso morto. Está claro? Então, resumindo. O imposto vai reduzir o excedente do consumidor em B mais C. E ele vai reduzir o excedente do produtor em D mais E. Só que qual que é o problema? C e E, aqui nesse caso, viraram pesos mortos. Eu perdi o mercado. Receita tributária B mais D, igual a gente viu. E justamente o C mais E virou peso morto. Perdi esse mercado, perdi essa parcela de excedente. Acabei destruindo um pouquinho de valor. Então, resumindo na tabelinha. Sem imposto, qual que é o excedente do consumidor? A mais B mais C. É todo esse triângulo. A área desse triângulo aqui. O excedente do consumidor sem imposto. Se eu colocar o imposto na jogada, o preço vem até aqui. Então, o novo excedente do consumidor com imposto é só a área A aqui. Essa partezinha. E o excedente do produtor sem imposto? Sem imposto, o preço é o preço de equilíbrio, vem até aqui. A área acima da curva de oferta, até o equilíbrio. Então, é a soma de F mais D mais E. A área de tudo isso aqui. E com o imposto? Com o imposto, o preço que ele recebe vem até aqui. Então, reduzir o excedente dele para F. E a receita tributária? Bom, sem imposto, não tem receita tributária. Então, com o imposto, eu tenho receita tributária. Está aqui, a área desse retângulo. B mais D. Quantidade vendida com imposto vezes o tamanho do imposto. Soma aí todo mundo para ver o excedente total desse mercado. A mais B mais C mais D mais E mais F. Tudo. E com o imposto? Opa! Com o imposto, eu vou ficar com A mais B mais A mais B mais D mais F. Então, o que eu abri mão nesse mercado? Qual que é o excedente que eu estou jogando fora? Justamente o peso morto. C mais E. Perdeu! 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 Foi jogado fora pelo fato de ter o imposto aí. Mudou o bem-estar das partes. Então, essa área, C e E, é o que a gente chama de excedente total, que resulta de uma distorção de mercado por outro do imposto. É chamado de peso morto do imposto. Isso que é o nosso querido peso morto. Então, olha lá, a mudança no bem-estar total desse mercado, ele vai incluir a redução do excedente do consumidor, vai incluir a redução do excedente do produtor, só que ela vai criar um negócio positivo para uma sociedade, se for bem calculada as coisas, se for bem organizada uma sociedade, uma economia. Ela vai criar uma receita tributária. E essa receita tributária vai financiar serviços públicos, educação, transporte, estradas, saúde, polícia, segurança, etc e tal. Tudo bem? Então, a gente tem que incluir isso no excedente total. Então, aqui eu perdi, perdi e ganhei. O peso morto, ele nasce porque a minha perda dos compradores, dos produtores, está excedendo o meu ganho com a receita tributária. Então, as perdas dos compradores e dos vendedores, o que ele está abrindo mão aqui, B mais C e D mais E, é maior do que excede a receita tributária, gerando essa diferença aí. Essa diferença morre, gerando esse peso morto aí. Tudo bem? Que impede que essas partes, tanto o comprador quanto o produtor, absorvam esse excedente. Ele simplesmente morre. Ninguém pega esse cara. Ele vence, enfim, é descartado. Por isso que a gente dá o nome de peso morto. Tudo bem? Então, vamos pegar, aqui temos um cenarinho de equilíbrio e aqui temos um imposto. Já dá para ver o efeito que a gente vem discutindo. Tamanho do imposto, redução na quantidade vendida. Qual que é o zirigidum aí? Qual que é o perrengue? Por que o peso morto é causado? Justamente porque o valor para os compradores com impostos, o preço que eles pagam é superior ao custo para os vendedores aí nesse caso. Eles valorizam a sua oferta, o produto de maneira diferente. E justamente essa diferença do valor para os compradores e do custo para os vendedores é o que a gente dá o nome de peso morto. Então, resumindo, por conta do imposto, as unidades vendidas, tem uma redução da quantidade vendida de Q1 para Q2. Essas quantidades não são mais vendidas. E qual que é o problema? Qual que é o perrengue? É que o valor dessas quantidades que são vendidas aqui, o valor dessas unidades para os compradores, está maior do que o custo de produção do pessoal. Então, esse preço aqui para os vendedores poderia ser um pouco maior. Eles teriam mais disponibilidade para vender e você perderia um pouco desse peso morto. Mas não é o caso. Então, esse peso morto, a tributação, de certa forma, impede que esses comerciantes, tanto compradores quanto vendedores ou produtores, se beneficiem dessa parte aqui desse excedente. Simplesmente ele morre. Então, bora lá. Vamos ver um exemplo. Peso morto no mercado de passagens aéreas. Calcule os excedentes totais sem impostos. Molezinha, hein? Sem imposto. Suave na nave. Eu tenho aqui o equilíbrio. Aqui minha quantidade de equilíbrio, onde cruza oferta e demanda, supply and demand. E aqui nós temos o nosso preço. Perdão, aqui nós temos o nosso preço de equilíbrio. Aqui no eixo vertical. No eixo horizontal, a nossa quantidade de equilíbrio. 100 e 200. Qual que vai ser o nosso excedente do consumidor, do comprador? Vai ser a área abaixo da curva de demanda. Ele vai absorver tudo isso até o preço. Como que a gente mede essa área de um triângulo? Metade da área do quadrado, base vezes altura, dividido por 2. Qual que é a minha base? Minha base é essa diferença aqui. 400 menos 200, igual a 200, vezes a quantidade vendida, que é a altura, 100, dividido por 2. Portanto, o excedente do consumidor, que ele vai absorver de bem-estar aqui, 10 mil dinheiros. E do comprador nesse mercado em equilíbrio? Vamos ver. Do comprador nesse mercado em equilíbrio? Vai ser a área acima da curva de oferta até o preço de equilíbrio, até os 200 aqui. Então, vai ser essa área aqui, desse triângulo. Como que a gente mede a área de um triângulo? Metade da área do quadrado, base vezes altura, dividido por 2. Qual que é a minha base? Minha base, 200, meu preço, e a altura? 100, quantidade vendida, dividido por 2. Note que eles estão dividindo os excedentes de maneira igual. O excedente pro produtor ou pro vendedor é igual a 10 mil também. De modo que o excedente total nesse mercado some, totalize, 20 mil. 10 mil do consumidor, mais 10 mil do comprador. Então, novamente, temos nosso ponto de equilíbrio. 100 quantidades vendidas a um preço de 200. Então, a área acima do, abaixo da curva de demanda até o preço é o nosso excedente do consumidor, 10 mil. E a área acima da curva de oferta até o preço é o excedente do produtor, também 10 mil, totalizando 20 mil reais aí, ou 20 mil dinheiros. Excedente total nesse mercado. Note que não temos impostos, não temos receita tributária. Agora, vamos considerar o seguinte, qual que seria os excedentes totais caso eu tivesse um imposto de 100 por ticket, por passagem aérea. Então, eu vou botar um imposto de modo que a diferença entre o preço pago pelo comprador e o preço recebido pelo vendedor seja igual a 100. Vamos dar uma olhada quanto que fica? Qual que seria nosso novo equilíbrio? Então, aqui, uma coisa que eu sei é que essa quantidade de equilíbrio que é 100, ela vai reduzir. E ela vai reduzir dependendo de quanto imposto eu for colocar. Então, eu vou deslocando aqui para a esquerda, vou vindo para a esquerda, até o ponto em que a diferença das curvas aqui dê igual a 100, que é esse o caso. Olha o tamanho do imposto aqui. 100, 150 menos 150. Aqui eu tenho o imposto introduzido nesse mercado de 100. Então, nesse mercado, o que vai acontecer? Eu tenho agora um preço que o comprador vai pagar, que é 250, e um preço que o vendedor vai receber. A meiuca aqui, o que está entre eles separando, é justamente o imposto. Portanto, a minha nova quantidade vendida vai ser reduzida para 75. Eu não vou vender mais 100, eu vou vender 75 unidades, porque ela ficou mais cara para o comprador e o vendedor vai receber menos. Certo? Então, vamos lá. Vamos calcular os excedentes agora. Qual que vai ser o excedente aqui no nosso novo equilíbrio? Qual que vai ser o excedente do comprador nesse novo cenário? O excedente do comprador vai ser reduzido. É a área abaixo da curva de demanda até o novo preço para ele. O excedente do comprador vai vir até aqui agora. Ele abriu mão desse espaço e desse espaço. Vamos ver o excedente para o comprador agora. É a área desse triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Qual que é a base aqui? 250 menos 400. Então, a base aqui vai dar 150. E a altura, a nova quantidade vendida, 75, dividido por 2. se a gente fizer essa continha, 75 vezes 75, ou 150 vezes 75, dividido por 2. Deixa eu ver em quanto que a gente chega. A gente chega que o novo excedente do comprador, o novo excedente do comprador aqui do consumidor é 5,625. Legal, professor. E para o vendedor? Mesma lógica, né? É a área sobre, acima da curva de, nesse caso, de oferta, até o preço que o vendedor vai receber. Essa área aqui, ó. Portanto, ele está perdendo esse retângulo aqui de excedente. Ele está perdendo esse retângulo de excedente. Tá? Como que a gente calcula essa área desse retângulo? Mesma coisa. Base vezes altura dividido por 2. Qual que é a base? 150, que é o preço que ele vai receber, vezes altura 75 unidades dividido por 2. Note que deu a mesma continha para o produtor ou para o vendedor. Igual 5,625. O que aconteceu? O que aconteceu foi que a gente criou uma receita tributária. Qual que é a receita tributária do governo, nesse nosso caso? Vamos calcular juntos. É 100, que é o tamanho do imposto, vezes a quantidade vendida. A área desse triângulo aqui, ó. Desse triângulo não, desse retângulo, né? Pelo amor de Deus. 100 vezes 75, eu criei uma receita fiscal de 7 pau e 500. Que é a área desse triângulo aqui. 7,500 de receita fiscal. E note que ficou esse triangulozinho ao léu. Ficou perdido. Ficou sem dono. Ficou descartado. Que é justamente o nosso peso morto. Está aqui o que eu perdi de excedente nesse mercado por a introdução de um imposto de 100. Eu deixei de vender 25 unidades. Eu deixei de vender 25 unidades. E a diferença entre as coisas aqui deu 100. Então, vou calcular a área desse triângulo aqui. Base vezes altura, dividido por 2. Minha base vai ser o tamanho do imposto, 100, vezes a quantidade que eu perdi, 25, dividido por 2. Aqui vai dar... Vamos fazer essa continha. 100 vezes 25, dividido por 2, igual 1,250. Então, qual é o excedente total desse mercado com imposto? Vamos fazer a continha. Então, olha só. Fazer a continha aqui para a gente. Eu vou ter um excedente do consumidor de 5,625. Eu vou ter um excedente do produtor de 5,625. Eu vou ter uma receita fiscal de... Ou receita tributária de 7,500. Quanto que vale o show? Quanto que vale o total do mercado? 5,625 mais 5,625 mais 7,500. A gente chega na tela de um excedente total desse mercado criado de 18,750. Note que a diferença entre a nossa continha no slide anterior de 20 mil para a nossa continha agora com imposto de 18,750 é justamente o valor do peso morto de 1,250 que a gente simplesmente descartou. A gente simplesmente perdeu pelo fato de ter introduzido uma tributação de 100 sobre as passagens aéreas nesse caso. Então vamos ver. Resumindo aí o que a gente fez aqui. Então temos nosso tamanho de imposto. Já discutimos isso. Quantidade vai ser reduzida. Temos nossa receita tributária. Tamanho do imposto vezes quantidade. 7,5. Calculamos. Temos nosso novo excedente do consumidor. Área abaixo da curva de demanda até o preço que o cara paga. Vai reduzir de 10 pau para 5,625. A mesma coisa vai acontecer com o excedente do produtor. A área acima da curva de oferta de supply até o preço que o cara recebe. Certo? Então reduziu de 10 pau para 5,625. E perdemos esse trechinho aqui. Perdemos o peso morto. Perdemos a área desse triângulo que é justamente o tamanho do imposto. Veja que eu abri mão das quantidades vendidas dividido por 2. Para achar a área do triângulo. Então nosso excedente total igualzinho a gente calculou 18,750. Excedente do consumidor mais excedente do produtor mais a receita tributária e descartei o peso morto. Agora uma vez que a gente entendeu o que é peso morto uma pergunta muito muito importante é o seguinte uma vez que a gente é governo se eu fosse um governo uma economia que bens ou serviços que deveriam ser mais taxados pelo governo para aumentar a receita que ele necessita porque o governo não precisa de grana para tocar suas operações para fazer investimento se ele fosse tributar o que seria mais legal ele tributar o que seria melhor ele tributar para não perjudicar a economia o que vocês acham pensando sobre a ótica do governo ele precisa de receita é melhor ele tributar que tipo de bens visa entendimento que a gente discutiu tributar o consumo bom se eu fosse o governo eu gostaria de tributar aqueles mercados que tem ou que teriam o menor peso morto porque aí eu estaria abrindo mão eu estaria abrindo mão eu estaria perdendo a menor quantidade possível de excedentes então se eu fosse o governo eu estaria bem feliz ou focaria para tributar aumentar a tributação daqueles mercados que deixariam o menor peso morto na mesa e aí a segunda pergunta do milhão o que determina o que determina o mercado o que faz com que o mercado tenha mais ou menos peso morto se eu colocar uma tributação sobre ele o que vai determinar isso é justamente a elasticidade preço das curvas de oferta e da curva de demanda ou seja o que vai determinar a magnitude que eu vou perder de excedente nesse mercado é justamente como a oferta e como a demanda respondem a variação de preço tá quanto mais elástica a oferta e ou a demanda forem maior vai ser meu peso morto porque quando o preço for mudar for aumentar para o comprador e for reduzir para o consumidor eu vou perder muito o mercado as partes são bem sensíveis ao mercado então quando o preço mudar já era bastante gente vai sair fora por conta dessa elasticidade olha só quando eu tenho uma oferta quando eu tenho uma oferta que é inelástica ou seja mais próxima de um i de uma vertical ou seja os ofertantes os vendedores os produtores eles têm pouca sensibilidade da sua quantidade vendida a preço o que acontece quando eu coloco um imposto quando eu for colocar um imposto nesse mercado os meus ofertantes eles vão ser pouco impactados eles não vão sair tanto do meu mercado então meu peso morto aqui ele tende a ser menor quando eu tenho uma curva inelástica de oferta então quanto mais inelástica aí a minha oferta por exemplo menor será meu peso morto quando a oferta ela é inelástica ou é menos elástica é mais difícil para as empresas produtoras deixarem esse mercado quando o imposto reduz o preço o valor recebido por elas elas são pouco sensíveis à quantidade aqui ó a quantidade por elas ofertadas não vai mudar muito elas vão assumir a maior parte da bronca elas vão perder a maior parte do excedente as produtoras vão perder a maior parte do excedente igual a gente viu na aula passada só que a quantidade não vai mexer muito dada essa inelasticidade da curva de oferta agora quando a oferta é elástica note que aqui nossos ofertantes eles têm alta sensibilidade a preço mudou um pouquinho o preço a quantidade muda bastante bastante sensibilidade a preço nesse caso quando a oferta é bastante elástica qualquer variaçãozinha de preço causa um um peso morto bem grande porque bastante gente aqui vai sair do mercado bastante ofertantes vai sair do mercado você vai perder bastante quantidade vendida aqui nós temos uma quantidade de equilíbrio certo aqui teria a quantidade vendida sem o imposto uma perda muito maior dada a elasticidade dessa curva de oferta comparando os dois cenários aqui um peso morto pequenininho quando a oferta é inelástica ou mais inelástica e um peso morto um pouco maior quando a oferta é elástica e na ótica da demanda aqui só reforçando quando a oferta é relativamente elástica o peso morto é maior porque quando a oferta é elástica os ofertantes os vendedores os produtores é mais fácil para eles deixarem o mercado quando o imposto reduz esse valor que eles vão receber eles saem fora são mais sensíveis a preço então a quantidade a quantidade negociada nesse novo mercado cai bastante e tem maior peso morto o mercado se reduz mais a mesma coisa quando a gente fala de demanda note aqui que a demanda é mais inelástica tem mais uma carinha vertical aqui se aproxima mais de uma vertical aqui nós temos o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio note que se eu introduzir um imposto dado que a demanda é pouco sensível a preço o preço pode mudar que responde pouco em quantidade a parte demandada o meu peso morto ele tende a ser menor justamente porque os meus compradores os meus compradores eles são menos sensíveis ou a preço o preço vai aumentar está aqui o preço por eles pago só que eles são um pouco sensíveis às quantidades a redução de quantidade vai ser um pouquinho menor óbvio que eles vão ficar com a maior parte do ônus desse imposto eles vão abrir mão de mais excedente do que os ofertantes dada a sua inelasticidade igual a gente viu na aula passada então quando a demanda é relativamente inelástica assim como oferta inelástica o peso morto é menor porque quando a demanda é mais inelástica ou menos elástica é mais difícil para o consumidor aquele bem é mais essencial por exemplo é mais difícil para o consumidor deixar de comprar ele é mais exiliente a mudança de preço então ele não sai do mercado você perde pouco mercado o peso morto é menor agora quando a demanda tem alta elasticidade moio né moio quando a demanda tem alta elasticidade aqui a gente tem a nossa quantidade nosso preço de equilíbrio quando a demanda tem bastante elasticidade qualquer variação de preço o pessoal deixa de comprar e quando a gente coloca o imposto o preço pago pela galera vai ficar mais caro já era como perde bastante mercado aqui ó como a redução do mercado é bem grande porque justamente os meus compradores vão abandonar o mercado é mais fácil para eles deixarem o mercado o tamanho do imposto aqui a diferença do peso morto de um para o outro gigante então quando a demanda é mais elástica o peso morto ele é maior e quando a demanda é elástica os compradores tem mais tendência a deixar o mercado é mais fácil para eles deixarem o mercado são sensíveis a preço é quando o preço aumenta ou quando o preço pago por eles aumenta em função do imposto e aí a quantidade vai cair bastante você vai perder bastante mercado então resumindo determinantes do peso morto elasticidades quanto maior forem as elasticidades quanto mais elástica forem as as elasticidades da demanda e da oferta maior será o peso morto porque mais o mercado vai declinar mais o mercado vai diminuir mais o mercado vai enxugar e aí uma pergunta importante o que deve gerar mais peso morto em o que vai gerar mais peso morto nessa determinada economia por exemplo o imposto sobre sobre uma mercearia uma vendinha de bens essenciais por exemplo arroz feijão ou refeições em restaurante de luxo se eu botar um imposto sobre consumo de bens essenciais um mercadinho ou refeições de restaurante de luxo o que geraria mais peso morto no mercado na ótica de vocês o que vocês acham um restaurante restaurante de luxo concordo por que porque não é essencial é opcional ótimo excelente porque esses bens devem ter maior elasticidade pelo fato de eles serem menos essenciais o peso morto vai ser maior quanto maior por elasticidade no negócio o que é mais elástico restaurante de luxo restaurante de luxo quando a gente jogar um imposto nele a gente vai ter bastante peso morto mais do que a mercearia a mercearia se você entender que aquilo é menos elástico é um bem mais necessário mais essencial igual você bem comentou menos elástico do que refeições de luxo aí você vai ter um impacto um impacto um peso morto menor na verdade você vai ter um peso morto maior sobre as refeições de luxo então alguns debates sobre esse peso morto que é a quantidade excedente esse bem estar perdido nesse mercado fruto da tributação alguns economistas eles acreditam que a oferta de trabalho ela não é elástica argumentando que a maioria dos trabalhadores trabalham em tempo integral independente do salário então olha só se a oferta se a curva de oferta de trabalho ela não é elástica ou seja ela é mais inelástica então se eu colocar um imposto sobre a folha o peso morto disso seria pequeno tá porque independente do salário os trabalhadores vão continuar ofertando trabalho essa é uma visão agora outros economistas eles discordam dessa visão outros economistas eles argumentam o seguinte que a oferta de mercado a oferta de trabalho não é tão inelástica assim não ela tem uma certa elasticidade sim então se eu colocar um imposto alto aí na folha eu vou ter um efeito importante distorsivo eu vou criar um peso morto absurdo quais seriam evidências para falar que a oferta de trabalho da gente né dos trabalhadores é bem sensível ao valor recebido tem várias evidências que podem mostrar isso por exemplo muitos trabalhadores eles podem ajustar sua hora trabalhada por exemplo trabalhar hora extra fazer bicos em outros lugares de acordo com o salário que eles recebem muitas famílias tem mais de um cara mais de uma pessoa que trabalha naquela família para sustentar a casa muitos idosos escolhem trabalhar depois de aposentados dada a necessidade de receber mais porque a aposentadoria não banca algumas pessoas como eu disse fazem bico vão para informalidade para evitar pagar altos impostos porque a gente viu na aula passada que o mercado de trabalho quando a gente coloca um imposto pela folha ele vai justamente aqui a gente tem um equilíbrio entre oferta e demanda quando eu coloco um imposto o empregador ele vai pagar mais e a gente que está ofertando a gente vai receber menos então o primeiro argumento aqui ele está comentando que a minha oferta de trabalho que a minha oferta de trabalho ela tem uma inelasticidade maior ela não é tão elástica as pessoas vão continuar ofertando trabalho independente do salário a nossa oferta de trabalho não é tão sensível ao salário aí outra 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 questão é a seguinte então vou fazer os dois cenários o primeiro cenário é o seguinte o primeiro cenário eu tenho uma oferta de trabalho mais inelástica então aqui a gente tem o equilíbrio aqui nós temos equilíbrio se eu colocar o imposto eu tenho um peso morto pequenininho certo? agora se a oferta de trabalho ela é elástica uma vez que eu coloco o imposto o peso morto vai aumentar bastante vou deixar bastante bem estar aqui seja pelo empregador ou seja pelo pelo empregado pelo fato de taxar muito alto não posso errar a mão no imposto sobre a folha se eu entender que a oferta aí de trabalho ela é elástica que as pessoas vão ajustar a sua hora trabalhada em função do salário que ela recebe vai fazer bico enfim então uma discussão importante aí entre os economistas então vamos lá vamos começar a discutir uma relação entre o peso morto dos impostos e a receita tributária qual que é a relação disso hein? quando as coisas variam em conjunto aí relação de causa e efeito entre as coisas então vamos lá os economistas os formadores de políticas públicas eles vão alterando a tributação dos bens né? então de acordo com algumas necessidades eles vão aumentando a tributação de uns bens e abaixando a tributação de outros por alguns motivos que a gente já discutiu agora a questão aqui que a gente vai começar a discutir agora é o que vai acontecer com esse peso morto e com a receita tributária quando os impostos mudam por exemplo quando a alíquota quando eu aumento o tamanho do imposto quando eu aumento a alíquota de imposto o que vai acontecer com o peso morto? o peso morto ele aumenta sempre ele vai aumentar mas ele vai aumentar em qual velocidade? aqui uma dica para vocês quando eu aumento o tamanho do imposto o peso morto vai aumentar sempre mais rápido que o tamanho do imposto é uma relação exponencial tá? não é uma relação linear a velocidade do aumento do peso morto é bem maior que a velocidade do aumento do meu imposto para ficar claro para vocês olha só o peso morto quando eu tenho uma tributação pequenininha aqui ó tamanho do meu imposto pequenininho ó meu peso morto aqui ó tudo bem? área desse triângulo e se eu aumentar um pouco esse imposto hein? o que vai acontecer com o meu peso morto? note que eu aumentei o meu imposto e a área do meu peso morto aumentou muito mais que o tamanho do meu imposto enquanto o imposto eu estou trabalhando com uma dimensão linear aqui ó tamanho do imposto o peso morto eu estou trabalhando em área e área é uma relação quadrática entre variáveis então enquanto uma cresce linearmente enquanto o tamanho do imposto aqui ó vai crescendo linearmente o peso morto ele vai crescendo exponencialmente então aqui eu tinha o primeiro cenário ó vamos comparar os dois cenários primeiro cenário o imposto pequeno olha o tamanho do peso morto olha o segundo cenário com o imposto médio olha o tamanho do peso morto aumentou muito aumentou exponencial agora olha o imposto grande você praticamente destruiu o seu mercado o peso morto ficou grandão então se você não quer matar o mercado cuidado para não errar mão na tributação sobre consumo senão você vai distorcer bastante o mercado você vai criar bastante peso morto certo? olha só o que a gente está falando quando a gente tem um pequeno imposto pegar esse cenário aqui ó então no primeiro cenário quando o imposto é pequeno o que a gente vai ter aqui? para imposto pequeno a receita tributária ela é um pouquinho menor certo? minha receita tributária daria esse retângulo aqui e está aqui para o imposto pequeno vai o peso morto para esse imposto aqui nessa faixa e se eu aumentar o imposto e se em vez de eu botar a régua que está aqui do imposto eu botar ela aqui note que o peso morto ele deixa de ser isso e passa a ser tudo isso daqui então peso morto nesse nosso caso ele está aumentando mais do que o aumento do imposto está claro? e a receita tributária se o imposto é grande talvez ela caia aqui eu tenho a receita tributária desse primeiro desse segundo cenário com imposto grande e qual que é a receita tributária do imposto pequeno do imposto menor? vamos comparar os dois colocar aqui em verde do primeiro imposto a minha receita tributária era isso aí tem que ver qual dos dois é maior mas qual que é a mensagem que a gente chega? a mensagem que a gente chega é a seguinte conforme o tamanho do imposto aumenta conforme eu vou aumentando a alíquota de imposto quando o imposto é pequenininho eu vou aumentando tranquilo as baixas taxas de impostos aí não vai criar muito dano não vai criar muito prejuízo é como se eu tivesse aqui para pequenos para pequenas alíquotas tipo eu estou aqui se eu vier um pouquinho para cá eu não tenho muita distorção adicional tá? então para pequenas alíquotas quando os impostos são baixos eu não vou criar muito dano e nem vou criar muito benefício se eu reduzir o imposto eu não vou criar nem muito benefício se eu reduzir o imposto nem muito dano se eu aumentar o imposto não vai aumentar muito o meu peso morto eu não vou reduzir muito o excedente daquele mercado agora o problema está quando o imposto já é alto hein quando o imposto já é alto eita aumentar ainda mais o imposto aí sobre o consumo eu vou aumentar muito eu vou aumentar demais da conta o meu peso morto vai ser bem prejudicial o efeito tá certo? porque o peso morto ele tem uma relação exponencial com o tamanho do imposto ele vai ele cresce numa velocidade maior do que cresce a alíquota do imposto que cresce o tamanho do imposto então quando o imposto já é alto aumentar ele uma unidade adicional cara se o peso morto fica estratosférico igual esse exemplo que a gente viu o imposto está aqui imagina se eu aumentar ele um pouquinho para cá um pouquinho só pelo fato dele já estar alto o peso morto ele vai aumentar bastante vou aumentar tudo isso mudando só um pouquinho o meu imposto porque o imposto já está alto então se eu aumentar esse imposto eu vou criar um efeito muito prejudicial e se eu cortar é o contrário eu vou trazer um maior excedente para o meu mercado é o que eu estou colocando aqui para vocês quando o imposto é pequeno que é o caso aqui eu tenho um imposto esse T vamos supor que esse T ele seja pequeno eu vou aumentar esse T eu vou aumentar esse imposto que está aqui eu vou trazer ele para cá vou aumentar o tamanho do imposto aqui eu tenho imposto aqui eu dobrei o tamanho do imposto dobrei o tamanho do meu imposto note que nesse caso a área desse retângulo rosinha aqui ela é maior que a área do retângulo amarelinho eu aumentei a receita tributária do governo quando o imposto é pequeno está claro? agora note quando o imposto já é grande 2T eu passo para 3T eu teria o quadrado rosinha e receita tributária passando para o quadrado para o retângulo perdão não quadrado retângulo azulzinho aqui note que nesse caso quando o imposto é grande e eu aumento ele em vez de aumentar a receita tributária a receita tributária diminui por quê? porque o meu imposto já é grande se eu aumentar ele a minha quantidade vai cair bastante as curvas vão abrindo a boca do jacaré e aí eu perco receita tributária eu tenho um efeito extremamente perverso eu vou destruindo o meu mercado porque a quantidade vai cair bastante porque esse imposto já está alto então essa relação entre a receita tributária e tamanho do imposto ela é capturada pela curva de Laffer a curva de Laffer vai mostrar para a gente a relação entre a receita tributária desse mercado que o governo tem com a taxação e o tamanho do imposto então quando o imposto é pequenininho se você for aumentando o imposto você vai aumentando a receita tributária cada vez menos crescimentos marginais decrescentes rendimentos decrescentes você vai aumentando a receita tributária legal mas em uma velocidade cada vez menor porque conforme você vai aumentando o tamanho do imposto vai reduzindo aumentando o peso morto reduzindo o tamanho do mercado as pessoas vão saindo fora daquele mercado bem vai ficando caro até chegar num ponto ótimo aqui ó ou num ponto de máximo que se você aumentar o tamanho do imposto eita você vai ter uma perda de receita tributária por quê? porque o mercado vai começar a reduzir bastante então a receita tributária inicialmente ela vai crescendo com o tamanho do imposto certo? mas depois quando o tamanho do imposto já está grandão bem grande se você aumentar mais ele você vai começar a destruir o mercado os efeitos adversos desse mercado vão ser maiores que o benefício desse aumento na receita tributária e aí você começa a ter uma redução da receita tributária por perda desse mercado porque o mercado vai encolhendo o mercado encolhe e aí você vai perder bastante quantidade e aí a receita tributária começa a cair tá certo? aí tem uma visão do supply side economics que é a visão do Reagan e do Lapper que eles propuseram cortar um pouco o imposto justamente para induzir as pessoas a trabalharem mais porque elas em tese iriam receber mais se o empregador repassasse esse imposto para elas e aumentar a receita do governo então se a tributação estivesse aqui por exemplo você poderia aumentar a receita do governo se eles sabem que o ponto se o tamanho do imposto está desvirtuando eles poderiam aumentar a receita do governo simplesmente reduzindo o imposto trazendo esse imposto mais para cá caso o tamanho do imposto esteja acima desse nível ótimo aí então pessoal resumindo o que a gente discutiu na aula de hoje primeiro revisãozinha o imposto sobre um bem vai reduzir o bem estar tanto de compradores quanto de vendedores independente sobre quem o imposto irá incorrer você vai perder esses caras vão perder excedentes normal a redução desses excedentes do consumidor do produtor em geral ela é maior que a receita tributária que você vai criar para o governo e dada essa diferença você vai criar o que a gente chama de peso morto você vai criar uma redução no excedente total desse mercado que é a soma entre excedente do comprador excedente do vendedor e a receita tributária a perda de excedente desses caras vai superar a sua receita tributária criando o peso morto do imposto é um excedente que você descarta o peso morto dos impostos provoca perdas porque ele vai fazer com que os compradores consumam menos e os vendedores produzam menos também ele vai encolher o mercado e o que vai determinar o tamanho desse peso morto é justamente as elasticidades quanto mais elástica forem as curvas de oferta e demanda maior será o peso morto então o tamanho do peso morto vai depender de como oferta e procura reagem a mudança de preço elasticidades mais altas vão implicar em pesos mortos mais altos porque mais gente vai sair do mercado quando a elasticidade é alta a perda vai ser maior tudo bem então à medida que você vai aumentando bastante o imposto você cria distorções cada vez maiores as distorções são maiores que esses incentivos então a perda desse peso morto ele vai aumentando de maneira exponencial então qual que é a relação entre receita tributária e tamanho de imposto alíquota de imposto é uma relação quadrática cavidade para baixo tem um ponto de máxima tem um ponto ótimo aqui tamanho do imposto e aqui receita fiscal receita tributária quando o imposto é baixinho você aumentando seu imposto você não cria muitas distorções o mercado não vai cair muito então sua receita tributária vai aumentando aumentando cada vez menos vai aumentando até chegar a um ponto de ótimo que o imposto já é relativamente alto se você aumentar a perda desse mercado o encolhimento desse mercado vai ser muito maior do que o crescimento da sua receita e aí você começa a abrir mão de receita tudo bem pessoal então é isso pessoal então se não há dúvidas se não há problemas nos vemos semana que vem na mesma bate-hora no mesmo bate-canal até mais pessoal tudo de bom aí pra vocês uma ótima semana tchau 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 tchau